Fala pessoal, sou o Sheik, eu vou gravar para vocês o final do pregão aqui, para a gente ver o que é, eu vou gravar o passado rotina também, mas eu fiz uma operação, quase não operei aqui o mini índice hoje, mas eu fiz uma operação aqui, exatamente aqui atrás de entrada na venda do rompimento, ele deu o sinal do rompimento, e eu segurei a operação aqui, eu fiz um parcialzinho aqui, aí eu segurei essa operação aqui, desde, aqui ó, desse ponto aqui, a hora que ele rompeu aqui, então eu estou na operação aqui, há exatas 5 horas, a gente entrou aqui, era meio dia e 15, nessa operação de rompimento, estou há exatas 5 horas no trade, para ver se a gente vai até o final, pega os 800 pontos, ou se ele tira a gente com 100 pontos. Então, isso aqui é só para vocês acompanharem o fechamento do mini índice, e para a gente entender um pouco esse lance de alavancagem, da paciência para você fazer um trade, da proteção do capital, você aceitar o ganho, eu posso aceitar esse ganho, ou ficar, pegar só 100 pontos, até o momento aqui, ó, ele voltou, pegou um contrato, estava com 10 contratos, até o momento aqui, eu estou ganhando 437 pontos, posso vir ganhar 800, ou sair só com 80 pontos, 85 pontos. Então, é uma escolha, às vezes, que as pessoas fazem, está no 15 minutos, né? É uma escolha, às vezes, que as pessoas fazem, né? Para buscar aí um trade legal aí, ou entender o que o mercado quer, o que você quer do mercado, se vai te fazer diferença, 300, 400 reais a mais, 700 reais a mais, 600 reais a mais, o que você quer? Então, nesse caso, eu estou fazendo um trade longo, um trade de day trade, a partir do meio dia para frente, que eu entendi que o preço poderia romper este ponto, e dar uma sequenciazinha ali de baixa e tal, se ele não for, tudo bem, amanhã é feriado na bolsa, não tem bolsa amanhã, e aí o mercado pode ser que ele ficou parado, tipo o estilo sexta-feira, que a partir de meio dia ele fica meio parado e tal. Essa é uma região muito difícil dele ultrapassar, então, a gente está protegido e aguardando ver o desenrolar dessas operações, né? O desenrolar desse trade aí. Esperamos, sim, que ele venha, nem que seja para buscar um pouco ali no primeiro alvo aqui, né? Ou finalize próximo desse ponto. Então, vou mostrar para vocês uma operaçãozinha aqui, ao vivo, de 5 horas. E não é nada exorbitante, não é nada grande. Depois, se vocês vão assistir o Rotina aí, que eu vou botar uma operação pesada, de scalping, nos pontos exatos, que dá para fazer dinheiro, risco, né? Do céu ao inferno, que a gente fala, né? Que você, às vezes, está negativo. E eu tenho uma crítica aqui também. Um monte de youtuber, que está um monte de carinha vindo na internet, os caras estão começando a operar hoje. Eu acho que eles tinham que ter mais humildade e respeito. Se eles têm um tipo de operacional fraco, e eles tomam stop, ganham e perdem, é o jeito deles operarem que é assim. A maioria é assim. É um operacional fraco, um operacional sem muita técnica. Por exemplo, eu vejo pessoas colocando Fibonacci em qualquer lugar. Em meio às marolinhas do mercado, sinceramente, no day trade, se você usar o Fibonacci nessas marolinhas, mesma coisa que nada, pessoal. Aí você vê os caras tentando mostrar umas coisas para vocês que não vai funcionar no day trade, não vai dar muito certo. E aí eles tomam stop, né? Isso aí, me mandaram os vídeos para ver o que eu achava. Eu acho que o cara é iniciante, só isso. Um cara é iniciante, ele não pode se comparar a um cara que tem experiência real. Porque a maioria mente. A maioria que está na internet é mentiroso. Não adianta chegar e falar que eu sou isso, que eu faço... Não, a gente faz igual a gente faz aqui todo dia. Mostra o que você faz, mostra o que você tem resultado. Mostra uma operação aí de cinco horas. Mostra o que você ganha há tantos anos e tudo mais. Quando você começou, mostra a carteira aí. Se tem, tem que mostrar. Agora, falar, ficar tentando induzir gente iniciante a falar que o mercado tem que ser desse jeito, que você tem que ficar perdendo, ou você tem que perder e ganhar um dia. Não, quando você não tem técnica nenhuma, você vai fazer isso. Eu faço isso defendendo o quê? Os meus traders, os caras que eu sei que ganham dinheiro demais. Cara que faz tudo certinho, pessoas disciplinadas, pessoas que usam gerenciamento de risco, pessoas que sabem dosar o tamanho de lote, não operam de qualquer jeito, não ficam usando ferramenta de qualquer jeito. Então, tem como ser melhor os trades. Se as pessoas melhorassem os trades, ia ficar muito melhor para elas. Tem como ser muito melhor os trades. Já vou proteger aqui. Já vou melhorando o meu stop aqui. Melhorando o meu stop. Ganhando um pouquinho mais. Fazendo o trading stop aí. Se de repente ele voltar de uma vez, ele me estopa. Se ele correr aqui no final do dia, ele me dá ganho. Mas isso aqui tudo é técnica. É observação, é estratégia para fazer isso aqui. Não estou colocando em lugares aleatórios. Não estou colocando em qualquer lugar. Tanto é que eu uso ordens separadas aqui. Eu não fico chamando atenção em book também. Não uso book. Cara, a pessoa usa o que quiser nesse mercado aqui. Agora, ficar usando ferramenta, puxa lá um fibonacci de qualquer jeito. Puxa um negócio. Ah, tem que ser assim. Não, não é assim. Estão usando tudo errado os negócios. Tem que tomar muito cuidado aí. Do jeito que o pessoal está fazendo as coisas. E passando na internet, vocês vão se prejudicar. Prejudicar bastante, tá? Vocês compram uma verdade que não é. Compram uma verdade que não é. Ó, a diferença é o seguinte. Eu, quando eu passo alguma coisa para o europeu e para o americano, os caras executam assim, da forma mais fácil possível, rápido. Eles pegam o negócio, executam simples, fácil. Quando você passa, às vezes, para um brasileiro, o cara quer fazer um monte de adaptação. Cara, como você vai contra uma matemática? Não tem como você ir contra uma matemática, como a lógica do mercado. O mercado existe um raciocínio ilógico por trás. Não tem como você ir contra isso aí. É um tal de falar que não sei quem está comprando, não sei aonde, não sei o quê. Cara, adianta? Adianta uma corretora, um banco, deixar a ordem em tal lugar? Se não tiver volume aqui, se eles não socar a mão, eles vão socar a mão, não tem ninguém operando, como é que o negócio sai do lugar? Ninguém vai se arriscar, ninguém se arrisca à toa, pessoal. Tem que tomar cuidado com isso aí. Ninguém fica se arriscando à toa no mercado. Então, se vocês limpassem metade das porcaria que vocês aprendem por aí, com certeza vocês iam estar tirando o dinheiro legal. Aí vocês acham que isso aqui é dinheiro, tá? Tá vendo aí? R$1.730 dando aí, né? Isso aqui não é dinheiro. Isso aqui é o dinheiro da continha, que eu sei que é replicável, é fácil de vocês fazerem isso aí, tá? É bem fácil de fazer isso aí. Lembrando que eu entrei com um X contrato aqui, eu entrei aqui nessa operação. Eu, pessoal na sala, eu entrei aqui, ó. Eu entrei nessa operação aqui, fiz um parcial na metade do meu alvo, olha aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho um alvo aqui, ó. Eu fiz um parcial na metade... Aqui, ó, desculpa, desculpa. Aqui, ó. Eu entrei aqui com o meu alvo aqui, ó. Esse segundo aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Eu fiz um parcial na metade do meu alvo. Isso aqui é tudo matematicamente calculado pra mim tentar vir buscar esse ponto e pegar um pouco mais de dinheiro. Então, eu já embolsei um tanto, tô com algumas ordens abertas pra vir buscar aqui. Tá? Aumentei meus contratos de novo, tá? Pra tentar buscar aqui. Aceitando o quê? O que eu ganhar, eu podia perder um tanto que não ia fazer diferença. Só pra mostrar pra vocês aí o que demora, como funciona. Você tá posicionado, mas você tá protegido. E deixa acontecer a coisa. Deixa o negócio acontecer. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Você não tá indo contra porque a não sei o que, Fibonacci fez não sei o que lá, porque tal não sei o que, posicionou pra não sei aonde, tá virado não sei o que pra isso. Não, isso aqui eu sei desde de manhã. Desde de manhã eu tô sabendo que é isso aí. Desde as 10 horas da manhã foi a entrada minha e eu tô esperando. não tô buscando compra, venda e isso e aquilo, nada. E a partir do momento que eu fiz a parcial aqui, ele puxou a média aqui, no ponto de rompimento, exatamente no ponto de rompimento parcial, estou a 5 horas e 15 minutos posicionado. 5 horas e 15 minutos posicionado em um trade. Pra não ganhar nada. Mas, é tudo que o mercado tá dando no momento. Esse nada é simplesmente tudo o que o mercado tá dando no momento. poderia ter saído aqui, poderia ter saído aqui, a hora que ele pegou aqui, que ele rompeu aqui, eu poderia ter saído aqui com uma hora de, uma hora e 40 de mercado, ia dar a mesma coisa que ele tá dando agora, tá? Mas a gente arrisca um pouco mais pra, já que tá bem posicionado, já ganhou uma grana, arrisca um pouco mais pra tentar pegar mais. A gente não sabe o que espera pela gente à frente, a gente não sabe se ele desce 2 mil pontos de uma vez, tá? Mas aqui eu já deixei as ordens também, se ele voltar aqui, ele vai fazer um parcial também, tá? Não tá todos os contratos. Se ele, de repente, vem de uma vez aqui, ele faz um parcialzinho e eu ainda saio com um pouco mais de dinheiro. Isso é o mercado. Isso é day trade. É você o dia inteiro numa operação, no sentido do preço correto, analisado. Isso é day trade. Eu não tô chutando os pontos. Isso aí eu tô desde ontem, analisei ontem isso aqui. É saber o que você tá falando, saber o que você tá vendo. Ah, mas pode dar errado. Cara, se der errado, tem o gerenciamento, você sai da operação. Não quer dizer que, ah, mas você tá certo, você tá errado, bonito é isso. Não, existe uma análise por trás. Análise não é perfeita, é só pra ter referência. Bota isso na cabeça. Não é pra ter certeza. Vocês estão em busca da certeza. A gente quer o quê? Ter referência operacional. Pra seguir. Estão usando as ferramentas de forma errada, pra ter certeza. E aí fica um monte de gente em grupo, em coisa, que não sabe nada, falando que o mercado vai aqui, o mercado vai ali, e um monte de iniciantes ouvindo isso. Não escutem isso. Estudem e façam por vocês. Tá? Que eu peguei um monte de iniciantes nesse treinamento agora, no final de semana, cheio de vício. Segunda-feira, todo mundo ganhando dinheiro. Todos. Todos com dinheiro no bolso. Iniciante. Ah, é muito dinheiro? Não, cara. 500 reais, 700 reais, 1.200, 2.500 reais. Não é muito dinheiro. Mas é dentro das nossas estratégias. Nossa estratégia é matematicazinha ali. Pega um pouco. Pra quê? Pro cara ir aprendendo e crescer no capital. Não é nada assim pra você ficar bilionário, vai ficar rico do dia pra noite. Não, cara. Você vai cuidar do seu capital primeiro. Você vai tomar seu estoque. Você vai ajustar a tua cabeça até você segurar uma operação dessa e de repente, de repente esse mercado rompe no final do dia e tal, você pega um trade excelente. Se ele voltar e destopar, estopou. Tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Não tem problema. Se ele voltar e destopar, não tem problema. Tá? Então, isso aqui eu tô gravando pra vocês pra mostrar isso aí pra vocês. O mercado rolando, eu segurando, aguardando pra ver se a gente consegue pegar um algo mais após 5 horas de mercado. Eu saí, voltei, deixei tudo protegido aí, né? Deixei rolando o mercado. Tava com a proteção aqui em cima, tá, pessoal? Anteriormente, o stop tava perdendo, né? O stop tava negativo pro lado negativo aqui, ó. Tá? Se ele passasse aqui, ele ia dar o stop na gente. A partir do momento que ele deixou esses pontos pra baixo aqui, eu já... E aí começou a... Eu já tinha deixado o stop aqui. Ia tomar... Ia perder? Ia perder. Ah, mas perde pouco, cara. Perde 150 pontos aqui. Aqui ia perder uns 300 pontos de stop. É, bastante pontos de stop. Mas já tinha ganhado. O que eu ganhei até aqui me paga o stop que eu tomar aqui. Paga metade. Bota na cabeça uma coisa. Pra você ganhar... Pra você ganhar esse tanto a mais, eu arrisquei do dinheiro que eu ganhei esse tanto aqui, ó. Esse tanto aqui, ó. Quer dizer, eu arrisquei o que eu tenho pra ganhar o que eu ia perder aqui. Só que, na verdade, do que eu ganhei, do que eu ganhei, eu ia arriscar só metade se ele estopasse. Então, você vai fazendo o quê? Você vai fazendo a coisa com coerência. Você tá analisando, você tá pensando, você não tá ali clicando demais, não tá fazendo um monte de besteira. Isso aí, às vezes, que a gente fala pro iniciante da paciência, da calma, tal. Eu falei até, pro pessoal do EAD, né, que tá operando o dólar aqui também, pra segurar no dólar. Olha aqui o ponto do dólar. Olha o nosso ponto de dólar aqui, ó. Foi lá no nosso alvo. Também eu operei pouco a conta hoje, né? Operei pouco aqui. O nosso alvo do dólar era aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Simplesmente aqui, ó. A gente deu entrada na compra aqui, ó. Deu entrada na compra aqui, aqui. Esperou ele testar, né? Ele testou aqui, né? Você espera ele testar. Espera ele voltar. Não rompeu o fundo de gatilho? Não rompeu o fundo de gatilho? Pode entrar nele aqui, ó. Pode entrar nele aqui. O nosso alvo era aqui, ó. Era entrar aqui. Parcial aqui. Alvo aqui. Detalhe. Se quisesse fazer só uma compra e uma venda até aqui, era o trade que eu tinha passado na sala. Tá? Então, assim, ó. Foi pouco dinheiro? Pouco dinheiro, gente. Eu quase não pedei essa conta hoje. Tá? Ah, outra coisa. Quem quiser participar do... Eu vou fazer um sorteio do Pix do dia de uma conta nossa. Pegar um dia bom, um dia que faz 5, 7 mil aí, 10 mil, 3 mil, 5 mil. Não interessa. Lá pro final do mês. Tá? Quem já tá na sala já há uns dias, lógico, né? Não vou... Não vou botar no sorteio esperto, né? Eu vou botar o cara que já tá na... Mais tempo. E que tá fazendo os comentários. Comentando aí no YouTube. Comentando no... No Instagram. Em vez de eu fazer propaganda, pessoal. Eu nunca fiz propaganda pra nada. É uma forma de... Incentivar e dar o dinheiro pra alguém que vai usar aí de uma forma... Ajudar mesmo, tá? Então, assim... Se vocês quiserem ajudar, eles fazem os comentários. Você chama mais pessoas. Entra aí. Entra no EAD. Entra no Membros Friends VIP. Tá? Quem tiver no Membros Friends VIP, eu vou sortear um dia de conta. Além de você estar estudando ali, você tem... A chance de pegar aí um dia de... Um dia de financeiro dessa conta aí. Como vocês sabem, essa conta aí, praticamente todo dia fechando positivo, na média de 5 a... a 10 mil reais. Hoje, por um acaso, ela tá com menos, né? Tá com 3.500 reais por enquanto, até agora. Se ela não voltar a estopar a gente, né? 3.500 reais. Então, a gente tá no aguardo aí de... de... dessa operação. Gravando ao vivo pra vocês, pra vocês entenderem o lance da paciência, o lance dos nossos pontos. Tá, galera de treinamento também, ó. Como a gente opera, operacionaliza esses pontos, como que dá certo a gente trabalhar nessas... nessas regiões aqui, nesses pontos aqui. quando a gente começa a entender bem aqui o nosso... nossos trades, né? Então, fica bem pontual, bem legal aqui nossos trades. Tá demorado, né? É demorado, mas é legal. Mas não precisa fazer um monte de operação. Uma operaçãozinha aqui já dá... já dá bem legal. Uma operaçãozinha a gente já consegue... consegue se dar bem aqui. E agora a gente aguarda finalizar o mercado. Agora são... 5h44. Agora, no... no relógio aqui, né? 5h44. A gente aguarda e vê se ele vai romper ou se ele vai voltar. Tá? Tá bem... Tá protegido no ponto que tem que ser protegido. Se ele voltar aqui, ele vai estopar, né? Se ele passar daqui, ele vai estopar. Então, eu já aceitei, né? Eu já aceitei. Já aceitei esse ganho aí. Ou quero mais ou ele me estopa aqui. Tá tudo certo. Não tô... Não tô incomodado aí se ele dá menos, se ele dá mais, tá? Deixar rolar aí pra vocês verem o final do pregão. Tá? Com a coisa eu corto o vídeo um pouco. Com a coisa eu corto o vídeo e pego o final ali. Pra não encher... não ficar muito chato também. Já... Vocês viram... Um dia de day trade, né? Posicionado uma ordem direcional e tal. Diferente de scalp, né? O scalp a gente já faz o dinheiro ali. Que eu também deixei. No vídeo de estudos, assiste o vídeo de rotina do trader que eu mostrei lá sem contratos. É o céu... Do céu ao inferno. Como é que funciona? Pra você sair positivo quando você tá alavancado. Assiste o vídeo. É interessante entender isso aí. Entender o que é... O que é o negócio, né? Entender o que é realmente estar alavancado. O perigo da alavancagem. Você entendeu de fato os valores de stop pra tá fazendo um trade daquele. Aquela alavancagem, né, cara? Você começa a alavancar muito. Você tem que entender que o seu stop é grande, né? E as pessoas não entendem isso. Elas querem fazer um trade de um contrato. A mesma coisa um trade de 10. A mesma coisa um trade de 100. E aí muda o negócio. Aí no impulso, estraga a conta e não sabe por quê. Depois desanima com o mercado. O mercado não vai... Não é alegria, né? Não é aquela... Tudo faz, tudo lindo, né? O mercado tem as... A matemática dele, os horários pra se fazer um trade legal. E olha só. Tô nesse ponto do mercado e o mercado não tá me ferrando. Tô há cinco horas nesse trade aí e o mercado não tá me ferrando. A gente não tem essa... Ah, o mercado me ferrou. O mercado me judiou. Me maltratou. Não, o mercado não ferra a gente. A gente que se ferra. Por não entender nada. Tá? Por não entender nada, a gente que vai se ferrando sozinho. Tá? A gente vai se... Se atrapalhando no mercado sozinho. Por tentar... Fazer trade de qualquer forma. Então foi isso aí que eu fiz hoje aí, ó. Na continha, né? Foi isso aí que eu fiz hoje na continha. Ah, eu mostrei pro pessoal uma reversão ali numa venda no dólar ou no índice? Não lembro. Acho que foi no... Foi no índice. Foi no índice. Aqui eu fiz uma reversão, pessoal. Nesse trade aqui, ó. Eu tava mal vendido aqui. Mal vendido. E olha só o tipo de candle no 15 minutos. Então eu tava com uma venda aqui. Tava com uma venda aqui. Nesse ponto aqui. Achando que ele poderia já romper e vir buscar esse ponto de uma vez. Aí ele voltou, eu só revirei a mão aqui e saí positivo, né? Saí fora aqui. Mostrei que... Teve um stop de R$ 1.600,00. Só que automaticamente na volta... Logo na virada aqui, eu já peguei R$ 2.000,00. Aí saí positivo. Aí mostrei isso aí no IAD, pessoal. Como que a gente... Executa isso aí. Como que dá pra executar, fazer. Os valores e tudo. E eu tô na expectativa de terminar o mercado e ver o que ele vai fazer pra gente. Travar do mercado. Detalhe, ele pode acabar aqui, tá? Esse mercado, ele pode acabar aqui, ó. Vim aqui, aí. E morrer aqui, ó. O dia aqui, ó. Tá? Então, assim, ele pode zerar o nosso lucro aqui. De uma vez, vim aqui ou de uma vez ele chegar aqui e fazer isso aqui, ó. De uma vez, ele dá uma porrada pra baixo aqui, tá? A gente tá nessa aí. E olha a demora numa situação dessa. Não tô falando que deve fazer isso ou não, só que isso é mercado. Isso é mercado. O mercado vai... Ao invés de você ficar fazendo compra e venda e compra e venda e um monte de coisa errada aqui, você tá entendendo o que o mercado tá fazendo e tá aguardando ou ganhar um pouco mais ou ficar com um pouco menos de dinheiro. Só isso. Simplesmente isso aí. Não, mas se isso aí... Ó, outra coisa que o pessoal tem na cabeça. Se eu sair com meus contratos, vai fazer diferença no mercado? que isso aí não é nada, pessoal. Isso aí não é nada pro mercado. Isso aí é um pingo de ar, uma gota de água no oceano isso aí. Nove contratos aí é uma gota d'água no oceano. Não é nada pro mercado, tá? Podia tá aí com... Sem contrato também não ia fazer diferença nenhuma nesse mercado. Isso aí ia ficar parado ali, andando, positivo ali, negativo ali, alguma coisa, ia ficar andando. O problema é... O problema é quando você tá na operação, você acha um monte de coisa, tem um monte de coisa na cabeça e isso aí não condiz com a realidade. Na verdade, não condiz o que você tá fazendo com o tamanho da sua conta. E é isso que é o problema. Essa confusão aí que o pessoal tá fazendo aí, demais. Tem que tomar cuidado. Tomar muito cuidado com isso aí. Pra não sofrer. Olha lá, vamos ver se ele finaliza daqui a pouco o mercado. Dez minutos pra finalizar. vai ficar meio longo esse vídeo aí, né? Mas a gente vai... Acompanhar o final do mercado. Check out com o mercado e o mercado rolando. As ações, geralmente eu faço compras das ações na quarta-feira, né? Mas dessa vez não vai dar, né? Feriado amanhã na bolsa e não vai dar pra gente fazer. Qualquer coisa eu faço na quinta. Tá? Na quinta-feira. Não sei. Eu vejo como que eu vou fazer as ações. Ou compro na segunda-feira que vem. Segunda ou na próxima, quarta, a gente dá um jeito. Toda quarta-feira eu tô mostrando pra vocês como investir, né? Como fazer os investimentos. Olha lá, pessoal. Vamos ver a finaleira aí do mercado. pra vocês que estão chegando na bolsa entender o seguinte. Ou vocês que não tiram dinheiro entender que não é você executar trade de qualquer jeito que você vai fazer dinheiro. Não é você ter ter susto, ter medo ali que você vai fazer dinheiro. Tá? Por exemplo, se eu tô com 90 contratos aí ia estar com 17 mil reais. Não adianta achar ah, não, é que dá. Não, tivesse com 300 contratos aí seria 60, quase beirando 60 mil reais, 50 e poucos mil reais. né? Ia estar com uns não, uns 40, 50 mil reais, 45 mil reais mais ou menos. É normal, isso aí é normal. Só que você tem costume com isso. É isso que é o negócio. Você tá, você tem, tá, é normal pra você fazer isso? Se não é, não adianta. Você vai lá clicar, às vezes quer o resultado de um segundo. Vocês estão vendo que um padrão, o resultado demora umas 5 horas. Tem toda uma sistemática ali com uma conta pequena aí pra vocês verem que isso aí vocês conseguem replicar. O stop não vai machucar. O stop aí que a gente tava ali não ia machucar ninguém porque você já tava, já parte do ponto do ganho praticamente do nem andou negativo aqui nesse trade. Porque ele veio testar aqui, ó, a gente entrou aqui, né? ele veio testar aqui, ele andou da nossa entrada aqui, ele andou 120 pontos negativos, só que ele não andou. Eu esperei ele testar pra depois entrar na operação. Ele deve ter andado 20 pontos negativos essa operação. Depois só andou positivo, escorregou aqui e só andou positivo. Depois ele voltou praticamente no zero, andou uns 10, 20 pontinhos. A gente aceita perder no começo, né? No começo da operação aqui, o aceite da perda é grande porque o mercado tá ruim. Então, a gente tem um aceite aqui de quase 250 pontos. Aceita perder. Na verdade, não aceita perder. A gente tem um ponto aqui que a gente usa de âncora nosso aqui, né? Pra esse 121 aqui que a gente ia resolver o problema aí. Dentro de estratégias, no ponto certo, né? A gente precisa nem tomar stop. Quando você sabe operar, você não toma stop também, né? Toma stop esses caras que não sabem operar chutando, ah, porque fez isso, porque fez um elefante apontado pra não sei aonde, que fez um gato piscando, que quando ele piscou ali não sei aonde fez isso, porque o awap aqui e isso não sei o que pra lá, porque cruzou isso com aquilo lá, você não sabe nem o que tá vendo no mercado. Porque as intenções do player, você não sabe, você não sabe o que eu tô pensando, você não sabe que o cara lá do banco tá armando, você não sabe nada. A gente não sabe, não adianta... Existe uma situação, até a gente aqui no gráfico, a gente não sabe, a gente tem uma projeção, você tem que ser humilde pra entender que existe uma projeção e aí existe o quê? Você usar essa projeção, todo esse estudo pra usar uma referência pra você operar só. Não adianta você falar, não, o mercado vai pra lá, a gente sabe que vai, na nossa cabeça, lá no nosso subconsciente, ó lá, então é leilão. A gente sabe que vai, tá? Acabou o mercado, tá, pessoal? Acabou o mercado, então é leilão aí, ou agora zera tudo, né? Vocês vão acompanhar até o final, quanto que vai dar, ou ele zera tudo ali nosso negócio, ou ele acaba dando um pouquinho mais de grana ali pra baixo, né? É assim que é. Desse jeitão que é. Vocês vão acompanhar até o final aí comigo, o trade. Espero que vocês gostem do vídeo aí, gostaram desse vídeo, gostaram desses toques, tá? Vocês, principalmente iniciantes, não se deixem viciar, assistam aos vídeos aí da playlist, peguem o canal de materiais, vai assistindo, vai fazendo aquilo ali. Lembra de uma coisa, cara, você não precisa ficar pagando curso pra nada, bota isso na tua cabeça, não precisa pagar curso pra aprender isso aqui, tá? Tem um monte de gente aí que vive aí, tá vivendo aí de curso, tá? Então, você não precisa pagar curso, não precisa pagar curso, tá? Não precisa, não precisa fazer nada disso, assiste os vídeos, pega o material, o canal de materiais, vai se desenvolvendo, tá bom? Tá bom? Ah, mas aí você vai falar do treinamento, cara, eu faço treinamento pra quem quer, faço treinamento pra quem quer aprender logo, rápido, quer já começar a ganhar grana, essas coisas. Aí o cara, a gente organiza a vida do cara ali rápido, a cabeça do cara, pra ele focar numa coisa e começar a tirar dinheiro todos os dias, né? Tem gente que não tem tempo pra perder, mas eu tô falando pra vocês, se você quer se desenvolver, tem todo o material ali pra estudar, tá? Tem todo o material pra estudar. Às vezes a pressa, né? As pessoas estão com muita pressa e zero conhecimento e querem tudo, não pagam uma plataforma, aí quer usar, mal tem internet, não paga a plataforma, cara, não tem milagre, cara. existe milagre, isso aqui não é a fórmula do milagre, não é o caixa, é um caixa eletrônico pra mim isso aqui, pra mim isso aqui é um caixa eletrônico, pra você que tá começando, isso aqui é o quê? É uma oportunidade, você vai ter uma esperança de um negócio novo pra você tentar ver se você aguenta a pressão de fazer grana aqui, tá? A gente passa todos os, todos os dias uma oportunidade que você pode, e pode interpretar e entender que você pode ser o próximo cara aqui que vai ganhar dinheiro demais. A gente tenta puxar, as pessoas estão lá, estão tudo num foço, estão tudo no fundo do poço, a gente tenta puxar pela mão, vem cá, tira, sai daí, sai daí, cara, vamos ver se você consegue se dar bem aqui também. Então, igual, tem vários, várias pessoas já se dando bem e tem muita gente patinando no mercado, por isso que a gente não é concorrente, tá? Os caras botam, botam todo mundo no mesmo balde, a gente não é concorrente, não existe concorrente, pessoa com pessoa, até que eu nem ligo, se, tipo assim, a gente faz, tem muita grana, faz muita grana aqui, faz aqui, o que mostra pra vocês é coisa replicável sempre, vocês conseguem fazer, os outros conseguem fazer, mas não existe concorrência, cara, vocês que criam concorrência, criam problema, as pessoas criam problema o tempo inteiro com elas mesmas, eu nem li, eu praticamente nem ligo, assim, porque, porque um fala, outro fala, não ligo, não tem vaidade, tanto é que eu não mostro nem a cara, nos vídeos, ah, mas treinamento presencial, cara, eu tô lá, presencial, aperto a sua mão, converso com você, não tem problema nenhum, cara, mas, não tem vaidade nenhuma em mostrar a cara, em fazer nada, posso mudar meus vídeos, daqui pra frente, depois, posso melhorar, mas eu tô tranquilo, cara, tô tranquilo, tô passando pra vocês o que é aqui, o que dá pra fazer, o que é o mercado, tô segurando esse mercado até o final, pra mostrar pra vocês a paciência de fazer um trade, as consequências e tudo mais, prático, na real ali, o que uma pessoa faz, leve, dá pra fazer, e a gente vai ver o que que deu aqui, no final, deixa eu finalizar o leilão aí, e a gente aguarda aí o que vai, o que vai acontecer, daqui um minuto já acaba e a gente vê as consequências de um trade desse aqui, espero que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo aqui, de forma diferente de fazer o vídeo, com a operação rolando até o final, fim de pregão, tá, aí vocês deixam no comentário aí, o pessoal tá sugerindo algumas coisas, deixa no comentário, a galera de membros aí sugere bastante coisa pra mim, o pessoal fala comigo, tem o grupo do Telegram, entra aí no grupo do Telegram, lá não tem interação de conversa, mas tem algumas coisas que a gente tá postando lá, tá, pra você tá junto, tá no grupo, quando eu tenho alguma coisa, eu passo lá pro pessoal, tenta focar em você, tenta focar na sua, no seu desenvolvimento, não escuta em quem, quem não sabe nada, não escuta, pega o material e estuda, pessoal, não fica escutando esses caras o tempo todo na internet, você pode ficar tanto, você vai ganhar tanto, você não sabe se vai ganhar, você só vai ganhar se você estudar, tá, você vai ganhar se você estudar, se você se dedicar um pouco, senão você vai ficar girando igual um bobo aí, não vai ganhar dinheiro nenhum, ah, eu vou mostrar também na continha do EAD, na hora que finalizar o mês, fazendo poucos trades, fazendo trade leve, qualquer coisinha simples ali, você consegue ganhar grana, ó, finalizou o dia, finalizou total o dia aqui, tá, sobrou 1.812, quer dizer, a gente pegou todo o movimento, todo o movimento, do dia, a gente devolveu para o mercado aqui, do dia, a gente devolveu para o mercado, 1.214 pontos, a gente devolveu para o mercado 14, 13 pontos, tá, então assim, por isso a importância de esperar e finalizar, lógico, ele não foi até o final, mas de finalizar aqui e deixar o negócio te dar grana, tá, é isso aí pessoal, espero que você goste, tamo junto e até a próxima, pessoal, valeu. Tchau, 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 tchau,